Seja muito bem-vinda à nossa Masterclass de Emagrecimento. Fico muito feliz de você estar aqui comigo nessas aulas. Hoje já é a nossa aula 2. O tema será as fases do emagrecimento. Hoje eu vou te ensinar por que você não deve ficar tão focado em balança. Quando que a balança vai parar de mexer e como que você faz pra entender que o negócio tá dando certo. Então fica aqui comigo nessa aula. Já deixa um likezinho aqui. Quanto mais você deixa like, mais a plataforma entrega o nosso vídeo. E clique no botãozinho compartilhar e manda no grupo das amigas, manda no grupo da família, da galera que fala um pouco sobre nutrição e tá buscando emagrecimento e uma vida mais saudável. Entenda que o peso, que a melhora estética, que o resgate da sua autoestima ele vem como consequência de outras inúmeras benfeitorias que você vai fazer na tua vida ao longo desse tempo. Pela melhora da sua nutrição. De nada adianta a gente se preocupar com tudo aquilo que a gente faz durante o dia com criação dos filhos, prosperar no teu trabalho, cuidar da sua casa seu suporte pra sua família, sendo que a casa que você mora o teu templo tá todo arrebentado. Imagina que você pegue um carro zero. Cara, você pode colocar ele ali na estrada de Palmas Tocantins ao Jalapão não sei se você já foi, é um caos pra você chegar lá e ele vai tranquilamente, você vai parecendo que você tá quase no avião. Agora, coloca você pra fazer a mesma viagem num carro um pouquinho mais velhinho que você vai ver o tanto de desconforto que vai surgir durante o percurso se é, quiçá, se você não cair num buraco e não ficar por lá mesmo. É mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente vai ignorando essa questão de saúde, de peso e tal enquanto a gente é jovem, se esquecendo que a expectativa de vida do ser humano só aumenta e daqui a pouco, na hora que você estiver com 60 anos, você tá fodido. Vai ter que chamar ajuda pra se higienizar eu costumo falar lá no meu Instagram pra limpar a bunda quando você for no banheiro porque você não vai ter autonomia, você não vai ter força a gente envelhece é plantando agora que você colhe depois, tá? Eu tenho certeza que você não tá trabalhando a tua vida inteira pra chegar na tua velhice, na tua aposentadoria que seria um momento de você curtir e você não ter autonomia pra fazer isso. Então, primeira coisa, eu quero te dar uma direção hoje é final de semana pode ser que você esteja trabalhando você pode ver esse vídeo no 2x pra acelerar o teu processo você pode ver esse vídeo 10 vezes não sei se ele vai ficar disponível aqui por muito tempo então assista, não procrastine amanhã a gente tem outra live amanhã a gente vai ter outra aula e vai ser ao vivo comigo às 4 horas de Brasília te convido pra estar presente porque amanhã eu vou te mostrar como que você vai estruturar a sua dieta baseado numa prescrição qualitativa o que que você tem que comer como que você vai comer vamos falar de jejum pra que você evolua no teu emagrecimento vai ser ao vivo você vai poder tirar dúvidas comigo e ao final tem uma oferta incrível do meu método de emagrecimento para quem quiser participar se você não quiser não tem problema venha consuma o conteúdo é de graça e depois você só vai embora certo? estou aqui pra te ensinar que é completamente possível perder 15 quilos em 3 meses se você precisa perder esse peso não é uma meta agressiva hoje eu vou estar te ensinando as fases do emagrecimento e amanhã eu vou te ensinar o que que você vai comer pra que isso ocorra eu quero a sua atenção agora fecha o whatsapp se possível veja esse vídeo num computador onde você consegue aniquilar ruído bota o fone de ouvido joga bota os meninos com o marido aí se tranca dentro do banheiro mas me dê alguns minutos da sua atenção eu preciso que você tenha estado de presença pra você absorver tudo que eu vou te ensinar aqui hoje nós vamos falar sobre aspectos fisiológicos e comportamentais dessa evolução do teu emagrecimento tá? a gente vai entrar um pouquinho mais na nutrição mas você pode ficar tranquilo e qualquer dúvida você joga nos comentários eu vou estar voltando aqui pra esclarecer com vocês mas nós vamos entrar um pouquinho nisso daqui porque sem saber isso daqui nisso daqui isso daqui tudo vai valer mas sem saber como é que funciona o processo vocês abandonam o barco porque acham que não tá funcionando sendo que é ali que tá funcionando o rolê porque a porra da balança não mexe então hoje nós vamos entender como é que isso funciona certo? eu quero que você esqueça tudo que você já ouviu sobre emagrecimento até o momento espera até a live de amanhã pra você concluir pra você ter todas as suas ideias e juntar com o conhecimento que você já tem só três dias você consegue esperar se você não assistir a aula de ontem assista e hoje eu vou te ensinar como que funciona o processo de emagrecimento com saúde onde você emagrece e não apodrece onde você emagrece e não fica doente e fraca ao mesmo tempo muito menos com aquela aparência de que as pessoas não sabem você emagreceu você fez dieta você pegou um câncer cabelo tudo caindo aquela coisa horrível nós vamos aprender a emagrecer e não a apodrecer a emagrecer se apaixonando pelo processo e pelos resultados e pela energia que você está desenvolvendo e pela autoconfiança e pela autoestima que está voltando e não um processo onde você sucumbe a um sofrimento maldito que você não vê a hora de sair daquilo dali essa parte não funciona então como que funciona a questão as fases como que eu decido decidi ir lá emagrecer e agora como é que funciona esse rolê primeira coisa se você quiser você pode começar anotando eu vou dividir isso daqui eu quero que você imagine um quadro agora e a gente vai ter aqui na fase 1 pontos fisiológicos o que acontece com o teu corpo queimando gordura aqui e daqui a parte comportamental não tem como desassociar essa merda a galera não consegue fazer dieta porque acha que é só pegar aquela pôr daquele papel na geladeira é ficar contando caloria e não entende que se o bagulho não começar aqui se a mudança se o aprendizado não vem daqui você não vai conseguir fazer porque o teu cérebro te engana primeira fase do emagrecimento eu costumo chamar de a melhora da qualidade o que acontece aqui é o óbvio então tem coisa que você não precisa de nutricionista para falar para você que você tem que fazer você emagrecer então você sabe que você toma refrigerante demais você já começa a cortar ou diminuir aquele rolê você começa a fazer nem que seja uma caminhada você melhora você tira aquele monte de bolacha de pacote você joga ali uma comidinha você aumenta a salada você joga mais proteína automaticamente se você troca um prato uma pizza com refrigerante por um prato de comida que seja um suco você já melhorou essa qualidade alimentar e por isso a sua ingestão calórica diminuiu mas por que que diminuiu? porque gente não tem nada mais com valor calórico não tem nada maior que uma coisa com valor calórico extremamente alto por uma porção pequena que o industrializado aqui nessa primeira fase o que acontece é a gente sair do looping do ganho de peso então basicamente você vai parar de engordar o que acredita em mim já é sensacional principalmente pessoas obesas se você está com o MC acima de 35 em tenda só o fato de você estagnar já é uma puta vitória porque teu corpo é uma máquina perfeita de produzir gordura então essa fase de sair desse looping de peso já é sensacional o que vai acontecer daqui por diante à medida que você vai melhorando a qualidade se mantendo consistente nós temos dentro da nossa musculatura um bagulho um rolê que chama glicogênio porra essa vou te explicar é a moléculazinha de açúcar que tem ali para produzir energia para o nosso próprio músculo então digamos assim que o teu músculo ele tem o próprio posto de gasolina ele se abastece tá ele tem o tanque reserva dele a cada moléculazinha desse açúcarzinho que a gente mantém aqui que fornece de energia para a tua própria musculatura que o teu músculo armazena que obviamente de onde vem né esse rolê para a gente armazenar do que a gente come então a cada moléculazinha que a gente armazena aqui a gente puxa três de água para cada uma de glicogênio eu tenho três de água é por isso vinhado que quando você mete o pau no final de semana sobe na balança dois, três quilos acima por que você está mais inchada porque você aumentou o teu consumo calórico e muito provavelmente de carboidrato cervejinha pizzazinha risoto macarrão sobremesa os caralho você aumentou o consumo de carboidrato o teu corpo obviamente como tem mais fornecimento ele vai absorver mais ele vai alocar mais e isso vai reter mais água só por isso na era não a gente tem também influência da insulina enfim outros mecanismos mas o que eu quero que você entenda agora é que a gente tem essa reservazinha ela puxa água e a gente só parte para queimar gordura quando a gente diminui um pouco dessa reserva aqui então funciona da seguinte maneira deixa eu beber uma água minha boca está seca funciona da seguinte maneira está entrando menos do que o teu corpo precisa para sobreviver você já aprendeu comigo que é assim que o emagrecimento funciona você tem que comer menos do que se gasta isso não significa que você vai passar fome com a estratégia certa manejando os alimentos que é o que eu vou te ensinar a fazer na live de amanhã às quatro horas de Brasília você garante saciedade e come menos com relação às calorias comparado com o volume então você não vai passar fome a gente começa daqui então quando você diminui essa oferta de nutrição de calorias para o teu corpo ele fala bom eu preciso tirar energia de algum lugar ele vai na gordura não meu bem ele vai no glicogênio é a primeira via dele por quê? porque o teu corpo ele gosta de produzir energia através de glicose exato de açúcar esse é o dólar do teu corpo minha filha a moeda que ele mais gosta é a tal da glicose e a gente tem essa porra estocada no músculo você acha que ele vai se dar o trabalho é trabalhoso minha filha para o corpo mobilizar gordura para queimar horrores você acha que ele vai se dar o trabalho não vai amor você acha que ele vai querer trabalhar com real sendo que tem dólar disponível jamais meu bem então a primeira coisa que o teu corpo faz é começar o que chamamos de depletar o glicogênio muscular então ele vai utilizar essa reserva porque você está comendo um pouco menos a gente vai diminuir essa reserva e lembra lá para cada uma reservinha que a gente tem a gente puxa 3 de água isso quer dizer que a gente começa a desinchar é por isso que nessa primeira fasezinha aqui que você está melhorando a qualidade nutricional e tal dá 10 dias dá uma semana a calça está folgada você diminuiu um peso na balança basicamente isso que está acontecendo você está desenchando e perdendo o glicogênio muscular você não está emagrecendo e aqui não está emagrecendo ainda porque quando eu estou falando quando eu falo assim você não está emagrecendo eu estou falando de queimar gordura tá bom gente a gente não sintetiza nem oxida tecido da noite para o dia é complexo você está conseguindo perceber a complexidade de eu te explicando então nesse primeiro momento há um volume significativo de peso na balança de calça folgando de centímetro diminuindo porque você está perdendo água e volume de glicogênio muscular você não está perdendo exclusivamente só a gordura aqui a gente tem vamos colocar assim outros componentes que estão indo embora também e que por isso o impacto na balança nesse primeiro momento ele é mais significativo é só isso não então essa primeira fase é interessante que você aprenda que está tendo uma diminuição de vários tecidos de vários componentes e aqui a gente está perdendo basicamente glicogênio e água na área quanto tempo que isso está acontecendo isso que vai acontecer por média de 10 dias 15 dias o processo de queima de gordura em si cara ele vai acontecer no mínimo depois aí de uns 20 dias de uns 15 dias e detalhe 1 kg de gordura equivale a 7.700 kg calorias aí sabe o que você faz? você mete a porra da dieta de segunda a sexta-feira chega na sexta no sábado você bota 3.000 calorias para dentro e você quer perder 1 kg na balança 1 kg de gordura minha amiga como? só no final de semana você botou 3.000 para dentro e eu estou sendo boazinha uma tigelona de açaí e minha gata é 1.200 kg calorias uma rodadinha de pizza com dois choppezinhos e você bate tranquilamente 2.000 calorias ali então você entende que às vezes a gente quer evoluir mas a gente não quer pagar o preço para isso ah não mas final de semana eu me permito beleza você não querendo emagrecer está tranquilo você faz o que você quiser agora se você quer porra você tem que entender que emagrecimento é correção você tem que entender que você chegou aqui porque você foi relapsa então agora é hora de pagar a conta do cartão de crédito é hora de você sentar e falar cara eu preciso fazer isso daqui estou falando que você nunca mais vai comer que você não tem que comer de jeito nenhum falamos sobre isso na aula de ontem vai manejando as exceções vai diminuindo vai diminuindo a frequência mas se você ficar nessa de dieta de segunda a sexta querendo emagrecer cara você não vai 7.700 kilocalorias para queimar 1 kg de gordura que você tem que restringir e o oposto é verdade isso quer dizer que para aumentar 1 kg de banho você comeu 7.700 kilocalorias a mais do que você gasta então se eu estou 20 kg acima multiplica e olha o tanto que você comeu 20 mil vamos fazer a conta estou com 15 kg a mais 15 vou botar só 15 eu não sou da matemática em 7.700 115 mil fucking calorias e tu quer queimar essa merda em uma semana tá louca meter no pau todo final de semana não tem jeito aqui é a hora da conta que você mostra a conta e você fala puta cara e aí e aí eu preciso ter aquela realmente decisão que eu preciso fazer um negócio então é entender isso daqui para que agora como a gente já deu uma depletada nesse estoque de glicogênio muscular a gente já perdeu uma aguinha agora que a gente está mexendo só com gordura você está entendendo porque que o bagulho é lento porque isso aqui fornece energia demais minha amiguinha então agora ai mas parece que estagnou parece que não está evoluindo muito parece que não não é porque agora em vez de estar queimando água glicogênio agora você está queimando só gordura é um único componente então é óbvio que aquilo dali na balança vai ter um impacto menor tá segunda coisa se você está treinando bem o que acontece aqui é que dependendo da resposta da sua genética do seu metabolismo do seu treino você pode estar ganhando massa magra e músculo pesa muito mais na balança se você for num açougue pedir um quilo de carne e pedir um quilo de banha só da pelanca ali você vai ver que às vezes o volume da carne para um quilo vai dar isso daqui e o volume da banha para o mesmo um quilo vai dar isso daqui gordura é leve é por isso que tem muita falsa magra que a mulher só o osso e a gordura percentual de gordura é altíssima mas o peso dela é baixo por quê? porque a gordura é leve então massa muscular pesa se você está ganhando às vezes você está diminuindo gordura massa muscular está subindo um pouquinho e está ficando elas por elas aí você tira a foto que eu te ensinei a fazer ontem na aula e vê que tem diferença você tira a medida você vê que tem diferença alguém te vê e fala nossa eu estou falando como você está emagrecendo gente ninguém elogia ninguém de graça essa pessoa está falando nossa tem muito tempo que eu não te vejo como você emagreceu o que você está fazendo nossa você acha que eu emagreci cara pode ter certeza se você está fazendo isso daqui está funcionando então aqui é a hora que eu chamo da gente começar a fazer estratégias básicas você já passou pelo processo de melhora qualitativa você já está entendendo tudo isso daqui é uma progressão para que o teu comportamento ele também lide para que você não pule processos e queira fazer algo que você não tem ainda maturidade emocional para fazer é aquele do 880 você sai de uma vida de porcaria para fazer a dieta da blogueira fitness que ela faz aquela merda tem 20 anos que ela vive e diz que ela é atleta cara você não vai dar conta você está maluca é o mesmo que você querer colocar um bebê de colo colocar ele em pé e falar corre ele não vai correr é a mesma coisa é por isso que é importante a gente passar por esse processo aqui é a fase 2 aqui é a fase do autoconhecimento aqui é a fase que você vai aprender sobre fome e saciedade que você vai sentar na mesa e prestar atenção no que você está comendo e tudo isso eu vou te ensinar amanhã sobre esses manejos da dieta mas aqui começa a ficar um pouco mais lento no quesito balançou às vezes ela até para exatamente porque eu expliquei do ganho de massa muscular a terceira fase lembra a gente tem que continuar progredindo para a gente melhorar na terceira fase aqui é que eu vou me preocupar com que tipo de estratégia eu vou usar citogênica jejum low carb que às vezes eu vou aprender sobre traquear macros que eu vou pegar um cardápio certinho para eu comer aqui você já está preparada porque você já vem evoluindo você já entendeu como é que funciona as fases iniciais você já entendeu como é que funciona o teu treino como é que funciona a questão do peso você está aprendendo sobre comportamento o treino aqui precisa ser muito bem feito então você já começa a aprender a treinar aprender a postura a parar de correr da musculação em fazer o que precisa ser feito aumentar a sua ingestão de proteína porque às vezes no início você não consegue comer o tanto de proteína que precisa ao longo do tempo você vai melhorando evoluindo aqui é a hora que você começa a fazer ciclos sem exceções a passar a passar finais de semana passar alguns dias 20 dias 15 dias você pode fazer por ciclos por períodos sem sair da tua dieta às vezes é a hora de você aprender sobre algum suplementozinho para dar aquele up lembra lá quanto mais treinado menos responsivo ele vai ficando então à medida que a gente vai evoluindo a gente vai aumentando o nível de consciência aprendizado para que a gente evolui nesse processo de perda de peso também então você vê que sempre eu trago aqui a questão do autoconhecimento do conhecimento e da estratégia junto é aquele mix que eu estou fazendo que eu falei para você lá no início que eu estou falando da fisiologia com a questão do comportamento então aqui é a hora de você pensar num cardápiozinho mais estruturado para que você continue evoluindo porque pode ser que só as estratégias de fome de saciedade pode ser que não consiga fazer com que você evolua mais então aqui a gente precisa ter um pouco mais de detalhes e quanto tempo dura essa fase? depende pode ser muito tempo a primeira para a segunda que é quando você começa a queimar a gordura em si ela vai a gente tem aí se você fazer um negócio bem certinho e não ficar furando a gente vai ter aí uns 20 dias uns 15 dias a depender agora essa fase do emagrecimento essa fase 2 e 3 é a fase do emagrecimento em si vai depender de pessoa para pessoa pode durar meses pode durar anos porque vai depender da composição corporal que ela tem então aqui é a hora da gente ficar entendendo cada vez mais para fazer esse manejo dietético para ter autonomia e para ter paciência aqui é onde o negócio fica lento aqui é onde a gente fala para vocês que vocês não vão emagrecer 30 quilos em dois meses porque não faz sentido a gente está melhorando todo um tempo que houve que não houve cuidado com a sua alimentação quantos anos que você está comendo errado tem quantos anos que você está sedentária tem quantos anos que você não presta atenção no que você come tem gente que é a 40 tem gente que está a 50 tem gente que está a 30 então aqui é a hora de você pegar o teu comportamento e entender que você está reconstruindo o negócio que você está começando de novo você tem muito tempo ainda que você não vai morrer amanhã então fique tranquila depois que a gente passa essa fase do emagrecimento que a gente emagrece bastante que você perdeu os teus 15 quilos aqui se você precisar mais você vai continuar até você perder o que você precisa mas chega um determinado ponto que você fala puta agora realmente parou mesmo e lembra lá às vezes eu vejo muita galera falar assim ah eu estou em platô eu não evoluo cara às vezes você está lá na fase 3 e você está tendo furo demais você está na fase 3 agindo como se estivesse na 2 você está na fase 3 você tem que fazer mais exceções aqui influenciam muito e você está ali no manejo ainda de exceção tendo exceção todo final de semana não vai fluir a cada vez que você evolui no processo você tem que ficar um pouco mais rígida e entender que isso é um processo não vai ser para sempre mas para que você continue evoluindo no seu emagrecimento vou te trazer o meu exemplo eu fiquei um ano fazendo dieta e tal e dando umas erradas e exceção 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 meu negócio sempre foi beber mas depois que passou esse um ano um ano já treinando fazendo dieta já tinha melhorado na massa muscular mas não no que eu queria mas eu já tinha melhorado o que aconteceu depois desse um ano eu falei bom agora eu já tenho inclusive maturidade eu preciso tomar a decisão eu quero vou fazer eu fiquei cara eu fiquei mais de alguns anos eu fiquei mais de anos sem beber e durante um período assim de 6 meses eu fiz praticamente dieta para o atleta eu não tive nem um furo durante esse período então é aqui na fase 3 também que você tem que ver que às vezes você está nela e está tendo o comportamento da 2 que é ali onde o teu corpo ainda está respondendo porque você saiu de um lixão entendeu então qualquer melhora ele vai responder de fato à medida que a gente evolui a gente tem que evoluir mais também no que a gente está fazendo para melhorar cada vez mais depois que você saiu desse emagrecimento a gente entra na fase da hipertrofia Nayara como assim hipertrofia sim amiga você tem que ter músculo para que esse metabolismo continue respondendo para que você não ganhe não tenha reganho de peso para que você tenha um metabolismo mais acelerado de repouso para que você tenha um emagrecimento bonito definido bumbum lá em cima você não quer ficar parecendo você não sabe se pegou uma doença ou se enfim a gente não quer apodrecer a gente quer emagrecer então para isso a gente precisa entrar numa fase de hipertrofia de treinar mais pesado de comer mais ah mas aí tem medo ai meu Deus eu tenho medo vou engordar amor me mostra uma pessoa que engordou de comer comida que engordou porque ela comia banana e carne e tomate e alface e brócolis a maioria das pessoas que estão acima do peso não é porque encheu a cara de brócolis e carne não né é porque foi pizza doce refrigerante porque não tinha controle nenhuma porque era sedentária que nem um caralho então não precisa ficar comendo porque que eu estou te explicando isso porque isso também não é algo para você se preocupar agora mas é algo que você tem que entender que você vai ter que passar precisa passar por esse processo de hipertrofia vai ter que comer um pouquinho mais sim quando a hora chegar treinar muito bem e depois se ainda precisar você volta e perde um pouquinho mais de gordura que é a hora da gordura localizada que é a hora do culotezinho da barriga do negocinho da perna aqui é imprescindível um profissional para te acompanhar aqui tem que ter manejo de estratégia aqui que eu diria que seria que o nutricionista entra nessas primeiras fases até chegar aqui cara você consegue fazer tudo isso sozinha melhor ainda com autonomia sem ficar eu posso ou não posso você entende e mesmo que você tenha um profissional para te acompanhar porque às vezes você gosta do que a gente chama aqui do tal do accountability você gosta de alguém para prestar contas de estar ali andando com você isso é sensacional se você pode te detenha mesmo mas isso não substitui o teu conhecimento e a tua autonomia o que você vai fazer porque nenhum profissional é teu babá tem que ficar cuidando de você como se fosse um bebezinho não você precisa aprender a fazer por si mesma aqui nessa fase da gordurinha localizada que entra os tratamentos estéticos às vezes as enzimas o curtec os exames uma reposição hormonal vamos combinar a questão da saúde reposição hormonal exames o quanto mais cedo você puder ver isso melhor é um dos primeiros investimentos que eu diria que você tem que fazer não é ficar comprando porra de suplemento que você não sabe nem quanto que você toma não é marcar um médico e ver como é que está os teus exames tá mas aqui às vezes o que eu falo são estratégias para melhorar a estética em si dependendo do que você quer e não só como saúde como um todo aqui entra a cereja do bolo aqui entra um planejamento estratégico e aqui você já tem maturidade por exemplo fazer um traqueamento de macronutrientes o dia inteiro para fazer uma dieta mais ali nível atleta mas o que vocês querem fazer o oposto mano vocês querem começar lá na fase 6 vocês querem começar aplicando enzimas tomando suplemento querendo saber que a outra faz aí não dá certo mas não tem como você começou o negócio de cabeça para baixo da onde que isso vai funcionar isso nunca vai funcionar é na última fase que a gente vai melhorar pontos estéticos e estratégicos e é a que mais demora porque você está achando perder peso na balança vai esse emagrecimento grudão aqui é a que mais demora porque aqui a gente está indo contra a nossa genética a gente está querendo melhorar uma questão de estética e durante todo esse tempo esse aprendizado e colocando isso em prática e prestando atenção em como você responde entendendo os processos porque não é só fazer tudo isso daqui é manter é manter o resto da vida porque quando você parar de fazer você vai perder você entende a importância do conhecimento para isso daqui então essas são as fases a gente eu mencionei aqui para você de uma a seis depois você pode rever fazer as suas anotações é por isso que o processo é mais lento é por isso que no início a gente tem um ganho mais expressivo na balança e depois isso diminui é por isso que ao longo do tempo a gente tem que apertar no quesito das estratégias porque vai respondendo menos e é por isso que a gente tem que ter sempre aprendizado e desenvolver a nossa consciência e intelecto sobre aquilo que a gente quer para que a gente continue fazendo amanhã a gente vai ter a nossa última aula nossa última live eu vou te ensinar como é que você vai estruturar essa tua dieta tá então se possível assista é num domingo assista num tablo deixa no computador eu quero compartilhar minha tela nós vamos ter uns slidezinhos nossa tá bom amanheceu ali tá um sol que lindo minha filha montanha ali no fundo coisa espetáculo é então perdi o que eu tava falando traga tudo bonitinho venha com consciência com estado de presença que amanhã eu vou te ensinar o que você vai fazer pra você comer linda, plena, maravilhosa estruturar a sua dieta pra que a gente sente o pau e hoje eu quero que você tire umas fotos tire foto tire foto mínimo de roupa possível de frente de lado e de costas faça a postura não tira a foto parecendo que você tá morrendo não não faça a postura bumbum pra fora barriga pra dentro peito pra fora ai eu tô mentindo na foto não, não tá você não senta sem postura porque pra tirar a foto você tira a foto parecendo um mondrongo já tá ruim o negócio vai tirar a foto parecendo um capeta não arruma a postura bonitinha tá linda plena, fina, maravilhosa tira daqui três meses você vai tirar de novo tá fechou nos vemos amanhã deixa o teu likezinho compartilha esse vídeo beijo fico muito feliz de você estar aqui não esquece do print ficou muito brega esse print mas printa lá eu quero ver é coloca as dúvidas nos comentários me manda um DM me manda um direct me falando o que você achou disso daqui pau na máquina e a gente se vê amanhã eu quero ver eu quero ver